Mozão, por favor, me salva dessa humilhação. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Não vou mais te incomodar. Beijo! Eu nunca pensei sobre isso muito. Tá, então talvez tenha sido uma informação meio falsa. Mas, voltando para a pergunta inicial, o que eu queria fazer? Não, mas eu acho que existe sim uma coisa que é... Porque eu morro de medo disso. Não, e é isso, né? Quando você percebe que você é de uma geração, você faz as coisas de um jeito e de repente muda, você fica tipo, será que eu vou ficar obsoleta? Exato. E eu nunca pensei muito nisso, porque, como eu falei, eu não sou uma pessoa que me leva tão a sério para chegar nesse ponto de ficar tipo, ai meu Deus. Eu só vou meio fazendo minhas coisas ali, as coisas que eu acredito e que eu acho que são importantes. Mas, existiu um momento, por exemplo, no ano passado, que eu já estava nesse processo mais intenso de pré-lançamento da marca, etc. Trabalhando muito na marca, assim, ninguém sabia que eu estava trabalhando na marca que ela existia. Porque, assim, chega uma hora também que, né, faz 18 anos que eu falo do mesmo assunto. E daí você fala, gente, chega uma hora que você fala, nossa, eu quero meio que pensar em outra coisa. Não pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Então, assim, de repente eu não quero mais fazer vídeo de tutorial. eu quero criar meus próprios produtos e trabalhar nisso e ficar olhando a fórmula, a embalagem, todos os detalhes. Isso toma tempo, né? O tempo não é infinito. Total, muito tempo, imagina. É, não, eu acho que existe uma dificuldade também, assim, de... Não é exatamente do público entender, porque, querendo ou não, você não podia falar que você estava criando uma marca, porque tem que manter esse suspense. inteligência, mas o quanto você também consegue se doar para essas outras redes, quando, na verdade, o que você está fazendo... Quando a gente estava estruturando o Cliché Talks, eu lembro que, assim, eu passava tanto tempo fazendo isso e eu não podia falar que eu estava fazendo isso. Eu também não queria postar uma coisa irrelevante, porque ia ser uma coisa completamente nada a ver, mas eu queria manter meu público lá. Então, assim, você depender da sua imagem, muitas vezes, é uma coisa muito louca, assim. Porque não é que você pode, sei lá, que nem, não sei, um Bom Dia Óbvias, que faz muito arte, etc., pedir para terceirizar isso, de certa forma. Não, é você, é o seu rosto. Então, eu não consigo imaginar como é que deve ter sido criar uma marca, esse processo todo, no off. Tipo, conta um pouco do dia a dia, como é que, sabe? Como é que começou, instalou, e você falou, vambora, e você foi atrás de fornecedor, porque demora para fazer uma marca. Não, é uma loucura, assim. O meu, né, eu queria fazer uma coisa muito estruturada, tipo, projeto de vida, assim. Então, eu levantei investimento. Só isso, só esse processo já foi, tipo, fazer um MBA. Aí, né, paralelamente, assim, na verdade, antes, assim, a equipe inicial, daí, levantar investimento, daí, entender. Porque eu tinha tudo muito claro na minha cabeça, assim, em termos de produto, vibe, posicionamento. Muitas coisas, assim. Tinha muita coisa clara na minha cabeça. Mas daí, tem toda a logística e a burocracia e o processo em si mesmo, que é uma coisa louca. E acho que uma vantagem pré-lançamento que a gente teve, é que a gente meio que, sabe assim, tinha todo o tempo do mundo. Não tinha, mas tinha. Porque, assim, ah, putz, esse aqui, né, a embalagem ainda não tá ideal. Não, vamos então retrabalhar, vamos fazer de novo, vamos... Aí, assim, ah, daqui a um mês vai chegar. Tá bom, daqui a um mês vai chegar. De repente, a hora que você lança, é tudo vira instantâneo. Cadê o estoque? Não vai lançar mais produto? Cadê... Daí é uma loucura, porque também tem coisas que não importam. Você pode ficar 10 anos se planejando e trabalhando num projeto. Na hora que você lança, é... Assim, não tem como prever várias coisas. Então, mas foi muito interessante. Acho que todo o processo foi um grande... Muito aprendizado. Acho que tem uma coisa que é muito legal de montar equipe, assim, e realmente você, né, confiar nas pessoas que você contratou. Então, é uma coisa de delegar. Não é assim, delega, faz aí. E, assim, você fala assim, gente, eu estou contratando as pessoas que vão fazer a coisa que eu não sei fazer. Exato. Então, você também não pode ficar depois em cima, tipo, enlouquecida. Então, tem muito... E você era um pouco, assim, no início, tipo, meio controladora ou não? Não, eu acho que eu aprendi... Eu tenho bastante clara a diferença entre ser controladora e ser muito envolvida. Tá. Eu acho que são coisas bem diferentes. E eu acho super importante ser envolvida. Até porque, assim, você está fazendo um negócio que é seu e que tem seu nome, você tem que ser envolvida. Se não, daí é mais fácil você fazer a parceria. A collab, total. Mas você quer fazer a sua própria marca, eu acho que você ser envolvida é muito importante. E você participar. Assim, eu aprendi muito. Aprendi coisas que, assim, hoje em dia é bizarro. Eu sou muito ruim com o número. Muito ruim com o número. Mas hoje em dia é uma coisa que eu aprendi, assim, a gostar de ver, de entender um pouco mais. Então, tem muita coisa que você vai aprendendo e, nossa, sei lá, é uma grande loucura, assim, é um trabalho infinito. E eu não consigo imaginar, amiga, como que deve ter sido pra você começar a perceber. Eu não sei se isso é uma coisa que você já sabia, porque se você começou há quatro anos atrás a desenvolver a marca, tinha já um movimento de muitas influenciadoras e gurus de beleza lançando a própria marca. Mas eu acho que nos últimos dois anos foi especial, assim. Isso te deixou insegura de alguma forma? Isso te falou, cara, e se acharem que eu tô fazendo isso só, enfim, pra ganhar dinheiro e acabou? Que nem, sabe, tem pessoas que às vezes fazem. Porque o mercado da beleza explodiu de cinco anos pra cá é outra coisa. Como é que foi pra você ver esse movimento? Então, é muito curioso, né? Porque, assim, tendo nascido e crescido no Brasil e morando em Londres há esse tempo todo, o que eu vejo é que o mercado não existe, assim, opção. É a coisa que eu acredito muito em opção. Acho que as pessoas têm que ter opção e acho que o mercado, ele se ajuda a elevar o nível, né? Então, você vai pra Londres, tem um milhão de marcas. Nossa, muitas. Tem muita opção. Muita opção. São opções infinitas. E aí, é meio isso. Você vai entrando no nicho. Então, às vezes, você vai fazer ali, você vai ver uma marca que ela é nichada, que ela é especializada num negocinho ali. E é isso. Ou é assim, a vibe da marca, né? A cara da marca. Você não precisa tudo ser para todo mundo. No sentido de 100% das pessoas vai ser seu... Vai comprar seu produto. Exato. Eu, pra mim, a Vic Botê é uma marca que, como conceito e como produto, eu não penso em um público-alvo, tipo, idade, ou onde mora. Porque, pra mim, é uma coisa que... São produtos que eles fazem sentido, independente do que você gosta, do seu estilo, da sua idade, sempre. É claro que, por outro lado, a gente está posicionado e tem um preço que é um preço mais alto se você for pensar marcas brasileiras de maquiagem. Sim. Porque existe um trabalho que justifica isso, né? Eu sou muito ligada... Eu amo. Licença, gente. Passar o meu porto rapidinho. É, eu sou muito ligada em embalagem, por exemplo. Então, eu queria fazer uma embalagem que fosse muito especial. E, assim, essas coisas têm um custo mega alto, né? Assim, a gente tem fórmulas que são muito especiais também. O detalhe, gente. Tipo, só pra vocês verem, assim, sabe? Esse detalhezinho aqui já faz toda a diferença, mas já tem um custo muito diferente do que se você não tivesse esse detalhezinho aqui. Tipo, e as pessoas, às vezes, não imaginam essas coisas por trás. É, definitivamente não. Então, eu acho que... E existe, pra mim, na minha cabeça, assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam e que bom que essa é meio que a única crítica, assim, que a Vicky Botet recebe, que é, nossa, mas pra pagar isso num batom de uma marca brasileira, eu prefiro comprar um importado. Daí eu falo, olha, eu sinto muito que você pense isso, porque, um, o meu produto não deve nada pra um importado, e dois, tipo, por que que você não vai investir, apoiar uma marca nacional? E assim, eu moro em Londres, na verdade, eu poderia ter lançado a minha marca lá, só que eu faço questão que a minha marca seja brasileira, tipo, eu quero que a minha marca seja brasileira, eu tenho um monte de vontade de, num segundo momento, ter lá fora, até porque eu moro fora, eu tenho minha rede, né, de pessoas lá, mas pra mim era assim, tinha que ser uma marca brasileira, só que ao mesmo tempo eu tô fazendo uma coisa num posicionamento que não deve nada às marcas importadas, então eu acho muito engraçado quando a pessoa fala isso, eu falo, bom, se algum dia você quiser dar a chance de uma marca brasileira, porque assim, por que que uma marca brasileira tem um teto, só pode custar até aqui? Amiga, passou disso, só vou comprar se for importada, tipo, gente, não, cafona pensa assim. Muito cafona pensa assim, eu acho que tem uma, uma, uma loucura muito grande que, puta, me fugiu o pensamento, gente, eu ia falar uma coisa linda, juro por Deus, eu tava muito pronta, mas a gente vai... Mas é alguma coisa do tipo que as pessoas valorizam muito o que é de fora e não valorizam o que é daqui? Eu acho que tem isso, mas eu também acho que tem essa coisa, bom, o Airon veio pra cá semana passada e ele falou sobre, primeiro, essa síndrome de vira-lata, né, que a gente tem de uma forma bizarra, e segundo, de você realmente exaltar e falar assim, cara, esse produto que é lindo, que é chique, que tem uma embalagem super diferenciada, etc, ter esse orgulho que ele veio daqui com alguém que tem uma visão daqui, porque... Ah, lembrei o que eu ia falar, porque as marcas que são caras aqui, lá fora, gente, elas são marcas normais, entendeu? Não é nada tipo, nossa, que luxo, que luxo, uma... Não vou falar nomes aqui, mas é normal. E assim, já experimento, já tendo experimentado diversas marcas internacionais que aqui são caríssimas, o seu é muito superior a eles. Então, eu acho... Não, e que precisa talvez rolar uma educação com o consumidor. Vocês sentem isso? Super. E isso era... Assim, não vou falar educação com o consumidor, porque quem sou eu, né? Para você, eu não sou professora e eu não sou mãe também de ninguém para educar, mas eu acho que é um desafio que eu adoro e que eu visualizei. E assim, foi realmente... A Vic Botê, ela é uma marca que está posicionada num... É... Num... Uma entrada... Um preço de entrada de prestígio. Sim. Eu não sou obrigada, só porque a minha marca é brasileira, a estar posicionada como num preço de massa, por exemplo, ou de mastige. E existem várias marcas incríveis já fazendo trabalhos incríveis nesse lugar. Total. E até voltando um pouco para a sua pergunta, é... Eu acho que a concorrência, ela é uma coisa muito saudável. Eu acho que a gente se ajuda. Existe uma troca. Tem pessoas que eu admiro pra caramba, a Bruna Tavares, por exemplo, fazendo um trabalho. Há 10 anos, ela está construindo a marca dela, quebrando paradigmas no mercado brasileiro. Eu acho que, ao mesmo tempo, você eleva e você também, por consequência, acaba trazendo e elevando o nível para o consumidor. Total. Então, isso é uma coisa muito positiva e é isso. Eu não acho que tem que ter essa restrição, essa caixinha. Você é brasileira, você tem que ficar aqui. Aqui você não pode brincar. E não tinha, assim, quando você vai olhar o preço médio de produtos, de marcas brasileiras de maquiagem, então é um pouco assim, olhar esse espaço e falar, gente, em qualquer lugar do mundo, você tem marcas preenchendo todos os espaços. por que que não tem? Sim. E eu acho que isso vem muito dessa cabeça de assim, ah, você vai fazer uma coisa no Brasil e aí tem todas as dificuldades, porque na verdade já é muito caro você fazer aqui uma coisa ali no mastige. o que que é mastige? O mastige, ele é o que não é massa, mas ele também não é prestígio, ele é meio, esse meio. que chique, amei. Mastige. Mastige. Você conheceu essa palavra? Não, esses termos... Oh meu Deus! Eu ia falar... Parsons não me ensina isso não. É um conceito bem de marketing, que também não é tanto da minha realidade, mas como jornalista, você acaba entendendo os segmentações de mercado e quando você vai para um mercado mais maduro, como é, por exemplo, na Inglaterra, você vê claramente todas... E assim você tem o ultra luxo, você tem o luxo, você tem o luxo, prestígio, o luxo, daí você tem o prestígio, mas você tem várias camadas. Muitas, muitas. Então por que não explorar, né? Sim. Mas eu acho que no fim tem uma coisa de querer realmente trazer para cá uma marca que seja... Ter aqui uma marca que é brasileira e que entrega tanto quanto uma marca internacional. E eu acho que quando você fala entrega, existe uma coisa que é muito da experiência completa, né? Que é uma coisa muito subjetiva. Então essas são as coisas que mais dão trabalho no fim das contas quando você está construindo a marca. são todos esses detalhes, a embalagem, o toque. Tipo, é meio que esse 100% ali da experiência. É, a imagem, a visão 360 mesmo que ela vai ter. Vocês tiveram alguma estratégia, Vicky, em relação a isso? Porque... Em relação ao lançamento... Porque também é muito louco, assim, quando você lançou a marca, eu vi, eu falei... Assim, não precisava me falar que era sua marca, entendeu? Era muito automático, a relação era tipo 100%. Então eu fiquei me questionando, será que elas tiveram dificuldade em pensar como vai ser o lançamento? Qual é que vai ser o marketing desse produto? Será que teve alguma estratégia por trás? Porque pra mim era tão você em um produto que era tipo... Ah, easy, entendeu? Tipo, vamos seguir assim porque já está dando muito certo. É, eu acho que é um pouco... A resposta está até um pouco na sua pergunta, assim, porque realmente deriva muito de mim e dessa visão que pra mim é muito clara. então eu acho que assim, pra qualquer pessoa que eu explico a marca, todas as pessoas que eu contratei, né, que entraram no projeto e até a agência que, por exemplo, ajudou a gente e trabalhou no lançamento, vem muito... Assim, a gente não precisou contratar branding, por exemplo, a gente não precisou contratar uma estratégia no sentido de... Eu tenho uma marca, o que eu faço? era muito claro, foi construído meio que ao contrário, sabe? Mas isso eu acho que é muito por conta de toda a minha vivência, experiência, tudo que eu já vi aí nesses grandes tempos.